My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence My mess creep while you and me repeat E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o vídeo pra nós falarmos mais uma vez sobre o PES 2020 aqui no canal E esse é um vídeo que já tava sendo prometido há uns 3, 4 dias aqui no canal pessoal E sim, até que enfim ele foi postado e hoje nós falaremos algumas coisas positivas que estará presente no PES 2020 O último vídeo que eu fiz falando sobre o PES 2020 foi falando coisas que ficaram de fora do jogo E hoje nós vamos falar coisas que entrarão A maioria delas é oficial, mas nem todas, pessoal, temos alguns rumores e coisas que ainda estão em andamento Ainda estão em processo para vir ao jogo, então não sabemos se é concreto ou se não é concreto, beleza? Pode dar certo e pode não dar Então já deixa o seu like aqui no vídeo porque o vídeo de hoje promete estar muito bacana Muitas informações muito interessantes sobre o PES 2020 Também não se esqueça de se inscrever no canal Porque é só aqui que você vai ver tudo que rola e tudo que for saindo de todas as novidades De PES 2020 e FIFA 20 também Então antes de nós falarmos as coisas positivas que chegarão ao game Fica aí ligado que eu tenho um aviso pra você A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição Bom pessoal, eu me enganei, hoje não são coisas positivas A maioria são, mas também tem coisa negativa no meio Hoje vamos falar sobre muitas coisas oficiais E também sobre coisas que ainda estão em andamento Coisas que ainda estão em negociações Porém nós sabemos que é concreto Que está acontecendo e se tudo der certo isso irá vir ao jogo Então vamos começar a citar pessoal pra vocês Uma dessas coisas que ainda está em andamento Que ainda não foi fechado Porém sabemos que está acontecendo Que são sim, são novos parceiros para o PES 2020 São sim times brasileiros que estão em negociações com a Konami Para que já na próxima versão do game venham de forma exclusiva Lembrando pessoal que as outras equipes também são do Brasileirão Que estavam exclusivas no ano passado Que é o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo Eles continuam exclusivos para esse ano E além desse pessoal ainda tem mais times brasileiros Que estão em negociações com a Konami Para vir também de forma exclusiva E dois times que nós sabemos é o Atlético Mineiro Que pelo que parece já está tudo concreto Eles estão até fazendo uma parceria Para que o Logo PES estampe seus uniformes na próxima temporada E também o Botafogo do Rio de Janeiro Que segundo informações de Renan Galvani A própria equipe o procurou para sim Ter contato diretamente com a Konami Pelo que parece eles já estão em negociações Então essas duas equipes Atlético Mineiro e Botafogo Sabemos sim que já estão em negociações Para que na próxima versão do game venham como parceiros Isso poderia abrir muitas portas Principalmente para o Botafogo Que o Atlético Mineiro Quem sabe poderia ter a Arena Independência Mesmo que não pertençam a eles Pertencem ao América Mineiro Seria muito legal ter a Arena Independência Eu não sei se isso implicaria Essa parceria entre Konami e Atlético Mineiro E também a parceria com o Botafogo Muito possivelmente poderia resultar Na chegada do estádio Newton Santos Que é o estádio atualmente da equipe do Botafogo Eu curtiria bastante ter ambas as equipes Como parceiros também Porque rendem muitos benefícios Muitas novas faces Quem sabe até a presença do estádio da equipe Então é só sucesso Então esperamos sim Que há negociações entre essas duas equipes E também a Konami Que sejam concretas Dêem tudo certo Eles acertem valores E sim Na próxima versão do jogo Venham com essas duas equipes De forma exclusiva E outra informação também pessoal Que é oficial Porém não é nada positivo E sim algo negativo Porém eu acho que o modo de editar Do PES atualmente É algo muito bom Bem superior ao do FIFA Porém Sim pessoal Foram confirmados Que mudanças que são pedidas a ano O modo de editar Eu acho que desde o PES 2017 Não sofre mudanças E sim Eles confirmaram Que por mais um ano Prosseguirá na mesma Então não teremos grandes modificações É claro que por ser uma versão a outra Talvez aconteçam sim Algumas mudanças Porém eles confirmaram Que não terá mudanças De muito impacto Então não terá coisas Tipo um editor de estádio Editor de uniforme Editor de emblema Essas coisas mais Vamos dizer que mais avançadas Isso não terá no PES 2020 O modo de editar Seguirá basicamente o mesmo padrão É claro que De uma versão a outra Deve sim ocorrer melhorias Algumas mudanças No layout No ecrã do menu do editar Mas eu acredito Que não terá mudanças No menu editar em si No próprio menu edição Que é em todo O recurso de editar Editar uniformes Editar cabelo Acho que isso não terá mudanças Por seguirá a mesma base Do PES 2019 Porém Podemos esperar algumas mudanças Mas não melhorias Com muito impacto Isso é que vocês me entendem Eles confirmaram que o modo de editar Prosseguirá na mesma base Do PES 2019 Isso não é positivo Mas também não é negativo Porque o menu editar Do PES 2019 Na minha opinião É bem bacana E bem mais rico Do que o do FIFA O FIFA O FIFA nós não temos Não temos muitas opções Para nós personalizarmos O nosso jogo Mas o PES sim Eles te dão muitas opções Para vocês fazerem Quase tudo dentro do game Então sim É algo bem positivo Apesar de que Acaba ficando um pouco engessado Porque de ano em ano Prossegue basicamente A mesma coisa É uma coisa que Não faz mal ao jogo Não ter mudanças No menu editar Porque o menu editar Já é algo bem completo E bom pessoal O rumor que estava acontecendo Muito forte aí Desde o E3 Desde quando foi anunciado Sim que teríamos Aqueles técnicos lendários Que foram mostradas As cenas do Johan Cruyff Do Maradona Na beira do campo Muitas pessoas perguntaram sim Se os técnicos das equipes Estariam presentes também Assim como eles Pessoal Então o técnico do Barcelona O técnico do Atlético de Madrid Do Liverpool E assim por diante Bom pessoal Infelizmente a Konami confirmou Que todos os técnicos De todas as equipes Foram descartados Aquele menu lá De aparição Estará disponível apenas No modo da Master League E não nos modos Da partida normal E tal Nós não veremos os técnicos Da equipe do Barcelona E das equipes parceiras Lá presentes Infelizmente Segundo a Konami Pessoal Isso é a limitação Da própria Engine E eles não dão Essa possibilidade De sim Criar os técnicos Colocar as faces De todos os técnicos E deixarem eles lá Na beira do campo Seria algo bem mais Bem feito Teria que ser um trabalho Bem mais extenso E pelo menos Para o PES 2020 Todos os técnicos Da beira do campo Seguem infelizmente Totalmente descartados Só mesmo na Master League Que nós teremos cenas Dos nossos técnicos Mas fora isso Os técnicos Não aparecerão no game E eles confirmaram também Pessoal Que as equipes parceiras Se sim As novas equipes parceiras Que estarão disponíveis No PES 2020 Serão anunciadas Do fim de junho Para o começo de julho Hoje que eu estou gravando Esse vídeo É dia 22 de junho Então sim pessoal Já estamos no finalzinho do mês Então acredito Que na próxima semana Quem sabe Eles possam sim Começar a anunciar Os primeiros parceiros Os primeiros parceiros Da franquia E da edição Do PES 2020 Eu aposto Em quem sabe O Manchester Que eu estou praticamente Com 90% de certeza Que eles serão sim Os novos parceiros E outras equipes Quem sabe Uma equipe alemã Uma equipe espanhola também Pessoal Podemos esperar Grandes equipes Fortes equipes Se vinculando com a Konami Para esse ano Fazendo um contrato sim E quem sabe Elas já estão em negociações Se não fechadas Pessoal Então teremos que esperar Porque eles confirmaram sim Que a partir de julho Do comecinho do mês Eles irão se começar A confirmar as parcerias Para a próxima temporada E sim pessoal Serão equipes Que até então Estão genéricas E que estarão sim Aparecendo 100% licenciadas No PES 2020 E fora essas equipes Que eu citei para vocês Também pessoal Podemos esperar Quem sabe O anúncio do Botafogo Como eu já citei para vocês E também o Atlético Mineiro Quem sabe Até uma outra equipe brasileira Que não entra nessa lista Então vamos aguardar Para termos mais surpresas E outra informação Bem positiva Para nós da franquia Pessoal É que todas as ligas Que estão sim presentes No PES 2019 Nenhuma delas Serão retiradas Todas elas Prosseguirão Para o PES 2020 Sim pessoal Coisa que aconteceu Muito nos últimos anos É sempre de uma versão A outra A Konami sim Ir perdendo mais ligas E o jogo Ficando cada vez Mais capado No PES 2017 Perdeu se não me engano A La Liga Também já perdeu A Premier League Até perder todas as ligas Para EA Sports Mas uma notícia Muito positiva É que todas as ligas Que estão presentes No PES 2019 Todas elas Prosseguirão Para o PES 2020 Tinha um rumor Muito forte Dizendo-se que Quem sabe A Liga Portuguesa Estaria deixando o game Mas sim pessoal Isso foi desmentido Pelos próprios produtores Do jogo PES E sim Eles confirmaram Que todas as ligas Que estão presentes Na versão atual Do game Prosseguirão sim Para o PES 2020 Isso é muito bacana E muito interessante Fora as outras Que ainda serão adicionadas Porque eles confirmaram Sim também Que novas ligas De novos países Também serão incluídos No game Então sim Muito bacana Uma novidade Muito interessante E outra liga sim Que já foi confirmada Pessoal É que sim O retorno Da Série B Italiana E também Da Liga Espanhola Sim Não é a Liga Espanhola Sim pessoal Mas sim As duas ligas Estarão sim Vindo ao jogo A Série B Italiana Acredito que virá Licenciada E a Liga Espanhola A Série B Virá com todas As equipes genéricas Seguindo sim Os padrões Da primeira divisão Mas é claro Que é só incluir Um option file Ali Que fica tudo 100% real E tudo 100% corrigido Porque todos Os jogadores da Liga Estarão sim Presentes no jogo Porque lá Existe o FIFA Pro E como vocês Já estão cansados De saber Isso sim Meio que oferece O direito de vocês Utilizarem todos Os jogadores do país Então sim Teremos retorno Da Liga Italiana A Série B E também da Liga Espanhola A Série B E isso é muito legal Porque quem gosta De fazer Master League Em algum desses países Voltará sim Com o recurso Que é do rebaixamento Que deixa tudo Bem mais real E é só vocês incluírem O option file Que deixa tudo 100% real E 100% licenciado Bom pessoal O que você achou Dessas novidades No vídeo de hoje Eu curti pra caramba Pelo menos todas elas A que foi mais negativa Pelo menos Foi a dos técnicos Também foi a do modo editar Que não terá Grandes modificações Mas tudo isso Nós já sabíamos Que não teria Então deixa aqui nos comentários A que você mais curtiu Não esquece de deixar O seu like também De se inscrever no canal Até a próxima E... Valô! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho